Boa noite a todos, desde já bem-vindos à nossa apresentação. Precisava ter a certeza que o som está a chegar a todo lado e ia pedir para colocarem um S para eu ter a certeza que o som chegou em condições a todo lado. Ok, parece que sim, parece que está a chegar a todo lado. Se houver alguém que não esteja a ouvir a imperfeição, a melhor coisa é sair da sala, voltar a entrar ou então fazer F5 para fazer um refresh no browser e aí sim se calhar já vai ter melhor qualidade de som. Eu tenho aqui os microfones no máximo, portanto penso que o som está a chegar em perfeitas condições em todo lado. Desde já bem-vindos à nossa apresentação, vamos dar início à apresentação de negócio L&R. A nossa apresentação vai ser composta por duas partes. Numa primeira parte eu vou explicar quem é a empresa e o que é que nós fazemos nesta empresa. Numa segunda parte eu vou explicar como é que se desenvolve este negócio e também ficarei no final para responder a todas as dúvidas que existam acerca do projeto da L&R. Posso vos dizer, falar um bocado de mim, meu nome é João Gil, tenho 40 anos, sou casado com a Sandra Loura, também faz este projeto juntamente comigo. Pronto, eu é que faço o projeto juntamente com ela. Temos três filhos pequenos e estamos a desenvolver este projeto da L&R há precisamente 11 meses. Vai fazer no dia 3 do mês que vem, 12 meses que iniciamos este projeto da L&R. Feitas as apresentações, vamos lá então dar início aqui à nossa apresentação. Bem-vindos novamente, não vale a pena dizer para não conversarem durante a apresentação, porque aqui não se ouve nada. Dúvidas só no final da apresentação iremos responder às dúvidas todas o tempo que for necessário, portanto não precisam de colocar dúvidas durante a apresentação, que no final eu esclareço tudo juntamente com os moderadores, o Rafael Santos e o Luís Nascimento, que hoje também estão aqui connosco. Obrigado Luís, obrigado Rafael. Então vamos lá dar início à nossa apresentação. A L&R é uma empresa alemã, venda direta, nascida em 1985, sem sede em aula na Alemanha e com escritórios, armazéns, laboratórios com mais de 20 mil metros quadrados. Em Portugal a empresa tem sede e armazém em Loures, onde nós também podemos fazer as nossas compras para os que estão mais próximos. Tem mais de mil funcionários e mais de 300 mil parceiros espalhados por todo o mundo. Em Portugal a empresa está no início, temos perto de 18 mil parceiros ativos a trabalhar em Portugal, portanto estamos no início deste projeto. É uma das empresas de venda direta de maior sucesso na Europa. Temos aqui a faturação do ano de 2013 com mais de 235 milhões de euros de faturação. está presente em 28 países, posso-vos desde já dizer que não está presente nem no Brasil nem em Angola. Está mais centrado na Europa. A visão da empresa é ser líder de venda direta no mundo e esta visão assenta em 5 valores, 5 pilares de sucesso. A qualidade dos produtos, Made in Germany. A cooperação com estrelas, já vamos ver mais à frente quem são as estrelas que estão a trabalhar connosco. A nível do plano de retribuição é muito justo e muito transparente. Temos um conceito de automóvel também fantástico que já irei falar com vocês e também temos formação e serviços de topo. Posso-vos dizer desde já que toda a formação que esta empresa dá aos seus parceiros é gratuita. Eu já passei por algumas empresas onde trabalhei durante alguns anos também de marketing de rede e todas as formações que eu assisti foram todas pagas por mim. Esta empresa, toda a formação é dada gratuitamente. A nível de produtos, temos certificado da Dermateste, temos também o Instituto Fresenius que também dá certificado de qualidade aos nossos produtos e temos também um certificado de qualidade de aloe vera, dos nossos produtos de aloe vera. Temos aqui algumas estrelas que trabalham connosco. Estas estrelas têm profundos também associados ao seu nome. Mais para a frente iremos ver o que isto quer dizer. A nível de plano é justo, transparente, alcançável, temos excelentes comissões. O facto de trabalharmos com a ELR quer dizer que nós trabalhamos diretamente com o fabricante. Porque a ELR é fabricante. Pela primeira vez nós estamos a poder comprar à unidade a um fabricante, coisa que não acontece normalmente. Cada vez que a gente tenta comprar alguma coisa a um fabricante, sem ser pelo mercado de marketing de rede, os fabricantes dizem que, senhora, vendem, mas em grandes quantidades. Aqui não. Podemos comprar à unidade. Não temos qualquer risco em fazer parte desta empresa e também não perdemos nada por fazer parte da mesma. que é muito importante. Nós, a nível de viaturas, não sei se toda a gente que está aqui hoje presente na apresentação, se gosta de Mercedes, mas o facto é que as nossas viaturas são Mercedes. Há aqui alguém nesta sala hoje, estão aqui 81 pessoas, há aqui alguém que goste de Mercedes. É que se não gostar, não temos hipótese. São mesmo estas as viaturas que nós temos. Pronto, parece que já existe aqui algumas pessoas que gostam de Mercedes. Então, pronto, é muito importante. Quando eu digo que nós temos que fazer esta empresa a 100%, também faz parte gostarmos de Mercedes. Portanto, é muito bom. Temos também, a nível de patamares mais elevados, em cima do lado esquerdo, temos aqui também este branquinho que é um Porsche. Ainda não existe aqui nenhum Porsche em Portugal, mas certamente que vai existir. Portanto, estamos aqui à vontade, podemos seguir com a apresentação, porque, pelos vistos, toda a gente gosta de dituras de Mercedes. A nível de formação, tal e qual como eu disse, toda esta formação que a LIR dá, é gratuita. E a formação que nós damos é completamente diferente da formação do mercado tradicional. No mercado tradicional, as formações são feitas para que a pessoa desempenhe bem o seu papel. Posso-vos dar um exemplo, que uma pessoa que vai trabalhar para um escritório, o que é que vai ter de formação? Vai entrar ao serviço e vai ver alguém, que já lá está há mais tempo, que irá dar formação, para que a pessoa desenvolva bem o seu trabalho naquela função específica. Não lhe vão dar formação a dizer assim, olha, esta formação que eu te vou dar para tu trabalhares nesta empresa, é para tu subires na carreira e vires a ser chefe, ou vires a ser mesmo o patrão da empresa. A formação na LIR funciona de maneira diferente. Quando a pessoa chega ao patamar de Junior Manager, a formação que é dada é para chegar aos patamares seguintes, que seja, Managers, Chefes de Equipas Júnior, Chefes de Equipas, Chefes de Organização, e temos aqui vários casos nas nossas equipas e nas equipas de Portugal inteiro, de pessoas que vão à formação de Junior Manager e em 3, 4 meses chegam às posições seguintes, porque a formação é exatamente para a pessoa crescer. Não é uma formação para que a pessoa desempenhe bem o papel de Junior Manager, mas sim para poder chegar aos patamares seguintes. Portanto, estamos a falar de um sistema de formação diferente do mercado tradicional e também com 30 anos de sucesso, que é o tempo que esta empresa tem. A nível de produtos, temos aqui produtos de cuidados corporais, faciais, maquilhagem, temos alguns perfumes da marca LIR e temos outros também que estão associados a celebridades. Temos também suplementos alimentares, que já iremos ver aqui mais à frente. A nível de cuidados corporais e faciais, temos tratamento funcional da pele com microfilver, também temos uma máquina de limpeza que se chama Zeitgear. Temos feito algumas demonstrações, temos bastantes vídeos já na internet, procurarem no YouTube com o nome Zeitgear, vão ver exatamente os vídeos desta máquina de limpeza que está a ter um sucesso no mundo inteiro. A nível de produtos, também temos soluções anti-envelhecimento, temos também produtos de aloe vera certificados, cuidados para o cabelo de qualidade profissional, é aqui nesta altura que eu digo que não é bem a minha utilidade desta parte dos cuidados para o cabelo, mas também são produtos de alta qualidade. A nível de cosmética, também temos uma cosmética de elevada categoria. Temos aqui algumas das celebridades que trabalham connosco e eu aqui posso dizer mais algumas coisas. Quando se fala em credibilidade e na credibilidade desta empresa, eu posso lhes dizer que a credibilidade nesta empresa também assenta nas celebridades que trabalham connosco. E eu posso falar aqui só de duas celebridades que estão aqui. A nível nacional, nós temos a Cristina Ferreira, em cima do lado esquerdo, e também temos o Miquel Carreira, da família Carreira, que é uma família muito conhecida de Portugal. E temos internacionalmente, embaixo do lado esquerdo, temos o Bruce Willis. O Bruce Willis faz parte das celebridades internacionais desta empresa e também esteve presente na convenção dos 30 anos desta empresa. E se eu for falar de credibilidade, está tudo dito. Porque certamente duas personalidades como a Cristina Ferreira, como o Miquel Carreira e como também o Bruce Willis, não iriam dar a cara e o seu nome e a sua imagem para uma empresa que não fosse credível. E a credibilidade desta empresa assenta exatamente nas celebridades com que trabalha. Portanto, temos aqui dois pontos muito fortes para falar da credibilidade desta empresa. Temos aqui alguns produtos também de suplementos alimentares. Temos aloe vera com suplementos alimentares. Temos o Mind Master, que é dedicado ao stress. Temos também produtos de função protetora do corpo. Temos um programa de emagrecimento, que é um plano de 28 dias de eficácia confirmada. Temos também vitaminas e temos também produtos específicos para o sistema cardiovascular. Portanto, temos aqui uma gama muito grande de suplementos alimentares. E temos formação específica sobre estes produtos. Todos os meses temos um médico que procorre o país inteiro em salas de hotel para dar formação específica sobre os nossos produtos de saúde e bem-estar. Agora, vamos falar de rendimentos. Que penso que seja o que vos trouxe aqui hoje para assistir a esta apresentação. Que seja a parte dos rendimentos. Penso que as pessoas que estão aqui são pessoas que procuram ganhar um rendimento extra e que procuram que seja a L&R a ajudar nessa fase. Então, aquilo que eu vos posso dizer é, o facto de estarmos a comprar diretamente ao fabricante, os produtos saem muito mais baratos para nós. Nós temos uma tabela de preços de parceiro, que é diferente do preço dos catálogos. Agora, se nós tivermos alguém a que a gente possa vender também os nossos produtos, nós em cima do preço a que compramos o produto, ganhamos 40% na venda do produto. Portanto, nós compramos um produto, um exemplo, a 10€, que é aquilo que vem na tabela de percentagens de parceiro e quando o produto é vendido ao cliente é vendido a 14€. Nós não ganhamos 40%, nós ganhamos 40% do lucro na venda, mas não temos 40% de desconto. É completamente diferente. E se nós recomendarmos os nossos produtos aos nossos amigos e familiares, os nossos produtos e se eles também se tornarem parceiros da empresa, nós ganhamos comissões de 3% a 21%. Isto são alguns dos pontos do plano de compensação que nós temos. Vou explicar aqui mais à frente como é que funciona a parte do plano de compensação. Cada produto que nós compramos a L e R em euros é traduzido em pontos. E temos aqui 1€ é igual a 2 pontos. E temos aqui embaixo o início da tabela de compensação. Temos aqui 250 pontos e inicia na tabela a 3%. São sensivelmente 125€ de compras que vai dar os 250 pontos. Temos aqui 500 pontos, 6%, 1000 pontos, 9%, 2000 pontos, 11%. Temos aqui o patamar do Smart nos 4000 pontos. Sempre que virem alguém a conduzir uma viatura Smart da L e R, quer dizer que essa pessoa tem uma equipa acima dos 4000 pontos, quer dizer que está acima dos 14%. Depois temos aqui o patamar de 16% com 8000 pontos. E temos também o topo da tabela de porcentagens, 21%, 12000 pontos. Isto é o topo de porcentagens do plano de compensação da L e R. Tudo que seja acima dos 21% tem a ver com posições de mérito, que têm também a ver com a quantidade de pessoas que nós temos na nossa equipa nestes patamares que estão aqui. Vou-vos dar aqui um pequeno exemplo para perceberem como é que funciona a parte do plano de compensação. Quando eu digo que o plano de compensação é justo e transparente, já vos vou explicar. Nós temos aqui do lado esquerdo uma tabela. Vamos supor aqui o exemplo que eu estou no patamar dos 21%. Tenho 250 pontos próprios, quer dizer que eu consumi a L e R, 125€ em compras. E estou no topo da tabela que são os 21%. Mas patrocinei aqui o Simão. O Simão está nos 3%. 3% Aquilo que eu vou ganhar relativamente ao patrocínio do Simão É porque a equipa dele consumiu na ordem dos 125€ em compras. Ele chegou ao patamar dos 3% com 250 pontos. E eu vou ganhar a diferença do patamar dele para o meu. Portanto, eu vou ganhar aqui do Simão 18% sobre a faturação dele. Que é a diferença de 21 para 3. São 18%. Eu vou ganhar 22,50€ da faturação do Simão. Depois tenho aqui mais abaixo o João e a Eva que estão no patamar dos 6%. 6%, a diferença de 6 para 21 é 15. Eu vou ganhar aqui 15% sobre a faturação do João e da Eva. Mais abaixo tenho aqui 12% sobre a Bárbara. Vou ganhar 60€. Sobre a Ana que está no patamar dos 11%. Vou ganhar 10% sobre a faturação de toda a equipa dela que são 100€. Tenho aqui o Pedro e a Karina que se chegaram ao patamar do Smart estão nos 14% e eu vou ganhar 7% sobre a faturação deles. Mais abaixo tenho o Carlos que está no patamar dos 16%. Também já atingiu a viatura Smart. Eu vou ganhar 16 para 21 é 5%. Vou ganhar 5% sobre a faturação deles que são 200€. Isto é aquilo que eu vou ganhar que é a diferença de toda a equipa que eu criei aqui na lateralidade. E depois tenho aqui um bónus extra. Eu tenho aqui uma equipa que é a Sónia e o António que também chegaram ao patamar de 21%. 21 para 21 é 0. Mas como eu fiz esta lateralidade toda de pessoas também com equipa, o que é que eu vou ganhar? Vou ganhar um bónus especial de 7% sobre a faturação da Sónia e do António. Que neste caso, como a faturação deles foi 6.000€, eu vou ganhar 420€. Também imaginem que no mês seguinte a Sónia e o António continuam a crescer e faturam, em vez de ser 6.000€, vão faturar 10.000€. O meu bónus de 7% em vez de 420 passa para 700€. Aquilo que nós temos aqui é um pequeno exemplo de comissões e uma pessoa que chega ao patamar de 21% e que tenha uma equipa mais ou menos semelhante a esta que está aqui, vai ter um rendimento mensal na ordem dos 1.000€. Agora vem a tal pergunta que é, está aqui alguém nesta sala que mais 1.000€ por mês, além daquilo que ganha, aos dias de hoje, ajudasse nas despesas da casa? E o Pedro Gonçalves diz que mais 1.000€ não lhes chegava. Ok, já vi que há aqui algumas pessoas que chegaria o valor. Aquilo que nós estamos a falar, estamos a falar aqui de um projeto que, no nosso caso, nós iniciámos há precisamente 11 meses. Pronto, o Pedro Gonçalves enganou-se, afinal dava jeito. Nós iniciámos há precisamente 11 meses e aquilo que nós temos aqui, a pessoa chegar ao patamar dos 21% pode ser um trabalho que possa ter a duração de 6 meses, pode ter a duração de 1 ano, pode ter a duração de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Depende sim do trabalho que é desenvolvido pelo próprio parceiro. Agora, olhando para a economia atual, acredito que, provavelmente, estas 95 pessoas que estão aqui hoje a assistir à apresentação e que têm um trabalho tradicional, provavelmente daqui a 1 ano, ou daqui a 2, ou daqui a 3, não irão ter um aumento que seja na ordem dos 1.000€. E aquilo que é a nossa proposta é que a pessoa desenvolva este trabalho e que também conte com este rendimento também para ajudar nas suas despesas. Agora, o tempo que vai levar a ter um rendimento na ordem dos 1.000€ depende, sim, do empenho de cada um. Portanto, a gente ganha diferenciais da nossa equipa. Quanto mais equipa nós tivermos, mais pessoas nós tivermos a trabalhar connosco, também mais ganhamos. Isto é um pequeno exemplo ilustrativo daquilo que se pode ganhar quando se chega ao patamar dos 21%. Também vos posso dizer que, ao longo deste ano de trabalho, temos várias pessoas a trabalhar connosco, na nossa equipa, que já chegaram a este patamar e se nós não temos ainda um ano de projeto LIF, quer dizer que essas pessoas chegaram ao patamar dos 21% em menos de um ano. Portanto, é bem possível chegar antes de um ano e 1.000€ ajuda sempre. Esta empresa distribui 43,7% dos seus dividendos para com os seus parceiros. A nível de porcentagem é muito bom. A nível das viaturas, conforme eu vos disse há bocado, temos aqui viaturas da gama Mercedes. Temos aqui várias viaturas da gama Mercedes. Posso vos dizer aqui que temos o Smart, que inicia no patamar dos 4.000 pontos. Depois temos o Mercedes Benz da classe 1, que é o Mercedes classe A. É um Mercedes também bem simpático, bastante robusto e muito bom para trabalhar. Nós recebemos o nosso em dezembro, 23 de dezembro, foi a nossa prenda de Natal. Foi muito bom porque é um carro da gama Mercedes e que nós gostámos bastante de ter. A nível de Mercedes Benz da classe 2, temos o classe C. Também nos foi entregue, já entregámos o classe A, já temos a viatura do classe C. Podem ver nas redes sociais, temos algumas fotos também no classe C. E o Mercedes da classe 3, é o Mercedes da classe E, que já existe, se não me engano, 1 ou 2 em Portugal. A nível de Porsche, não temos nenhuma viatura Porsche a circular em Portugal. Temos países que já têm Porsche, países que já estão também a funcionar com a LR também há mais tempo. Mas acredito que com todo o trabalho que está a ser feito na LR, que muito brevemente iremos ter também Porsche a circular em Portugal, destes branquinhos com o símbolo da LR. Quanto de carreira, é muito justo, muito transparente. Posso-vos dizer que toda a gente que entra nesta empresa, entra por aqui. E todo o trabalho que desenvolve a nível de crescimento, começa sempre da esquerda para a direita. Não existe ninguém que possa dizer, ah, eu sou uma pessoa muito importante, e sou empresário, tenho muitos conhecimentos e vou entrar por aqui. Não. Toda a gente entra da esquerda para a direita, portanto, toda a gente tem que passar pelos mesmos patamares e todo o crescimento é feito com equipa e com um trabalho de equipa e ajudando a equipa a crescer. Também crescemos nesta empresa. As vantagens de ser parceiro da LR. Não temos riscos nenhums, somos livres. O nosso plano é ilimitado. Não há ninguém que diga que nós não podemos crescer mais ou temos que fazer assim ou o que é que quer que seja. Cada um sabe o que é que pretende com esta empresa e só o trabalho é que o vai levar a crescer nesta empresa. Não há ninguém que o possa travar de trabalhar e travar o crescimento. Portanto, não temos faturações mínimas mensais, não temos nenhuma obrigatoriedade, ninguém é aqui obrigado a fazer compras se não quiser. Não temos necessidade de armazém. A nível de prazo de entrega, entregamos em Portugal inteiro de um a três dias. A empresa não cobra nada por entregar encomendas no valor acima de 50€. Tudo que seja encomendas abaixo dos 50€, os portos, custam 4,75€. Podemos conduzir um automóvel da LR. Aqui eu posso vos escrever que nós temos nesta altura perto de 200 viaturas a circular em Portugal desta empresa. A nível do plano de remuneração, também é muito atrativo e ilimitado e temos muitos incentivos. Temos também viagens quando atingimos alguns patamares. Temos muita formação e também muito reconhecimento. Aqui eu posso vos dizer que nós já fomos reconhecidos algumas vezes em palco. E o reconhecimento é financeiramente e também normalmente bem associado a uma viatura Mercedes, que também não deixa de ser muito simpático ser reconhecido desta forma. Ninguém se importaria de ser aumentado 1.000€ no seu rendimento e ainda levar a chave do Mercedes na mão. Portanto, eu penso que toda a gente iria gostar disto. Para fazer parte desta empresa, basta preencher um formulário de inscrição para ser parceiro da LR. Escolher um kit de inícios de atividade. Temos aqui mais à frente quais são os nossos kits. Temos um kit inicial que pode custar 25€. Temos aqui 3 exemplos de kit à escolha. Qualquer um destes kits tem valor aproximado de 60€. Quer dizer que a pessoa está a se inscrever num pack de 25€ e está a levar produtos no valor de 60€. Agora também pode existir alguém que diga, olha, eu não quero nenhum destes produtos. Eu já tenho aqui algumas compras que eu necessito fazer para a minha casa. Então a pessoa aí pode entrar com o livre escolha. Escolhe os produtos que pretende, já compra a preço de parceiro, porque já está com a intenção de se tornar parceiro. Faz compras no valor de 50€ e também já fica inscrito. E temos também aqui um programa vantagem, em que a pessoa que se inscrever com 70€ em produtos, também já a preço de parceiro, por mais 7€ e 95€, leva este conjunto que está aqui, que também, de alguma forma, faz com que a pessoa conheça mais os produtos que nós temos na nossa empresa. Isto é um programa de 3 meses. Isto é o conjunto V10. Está aqui em cima escrito que é o conjunto V10. Depois, no segundo mês, vai poder ter o conjunto V11 e no terceiro mês terá o conjunto V12. É um programa de 90 dias. Agora, tudo o que tem a ver com a empresa, percentagens, a parte inicial, para a pessoa poder tomar uma decisão e perceber como é que as coisas funcionam, foi tudo aquilo que a gente falou nestes últimos 30 minutos. Estes 30 minutos deu para vos mostrar quem é a empresa, a credibilidade que esta empresa tem, a nível de viaturas, o que é que esta empresa tem para entregar. Agora, daqui para a frente, nesta segunda parte, que vou fazer aqui de seguida, é o ponto em que nós estávamos há 11 meses atrás. Nós já tínhamos alguma experiência em marketing de rede, já tínhamos passado por algumas empresas. Eu, propriamente, já faço marketing de rede há 23 anos. Há 23 anos que eu faço construção de equipas em marketing multimilion, mas nenhuma das empresas eu tinha produtos deste tipo, produtos de uso diário. E esta também era uma das minhas dúvidas. Será que eu consigo fazer este projeto? O facto é que nós iniciámos o projeto, começámos a trabalhar e as coisas são muito simples. E a simplicidade é esta. Conhecem alguém que tenha tomado banho hoje? Esta é a simplicidade do nosso negócio. Porque os nossos produtos são produtos que nós usamos diariamente, desde que a gente acorda, até que a gente se deita, passamos praticamente pela gama toda da LIR. Nós lavamos os dentes, nós lavamos as mãos, nós tomamos banho, no meu caso não uso shampoo, mas uso gel de banho. Pomos perfume. As mulheres põem maquilhagem. Nós tomamos os batidos da empresa ao pequeno almoço. Os nossos filhos também tomam o batido ao pequeno almoço. Normalmente, a gente também, durante o dia, às vezes andamos aí de um lado para o outro. E também acontece nós termos que comer uma barra durante o dia, porque não tivemos tempo para almoçar ou para lanchar. A empresa também tem este tipo de produto. À noite, quando chegamos a casa, normalmente o que acontece é que vamos dar banho aos miúdos. Os miúdos também utilizam produtos da LIR. Os cremes que a gente utiliza nos miúdos. Nossos filhos têm todos um problema de iquizema atópico. E estão muito bem servidos com os produtos da LIR. Eles tomam banho com produtos e põem cremes que têm aloe vera. Os cremes deles têm 40% de aloe vera. Portanto, estamos a falar aqui de produtos de qualidade que nós utilizamos todos em casa. E a simplicidade é essa. Nós trocamos o supermercado habitual para este tipo de produtos. Trocamos pela LIR. É aquilo que a gente faz. Eu posso dizer que nos últimos 11 meses, eu continuo a dizer isto a toda a gente, eu não faço venda de produtos. A única coisa que eu faço é que eu recruto pessoas que queiram ganhar algum dinheiro extra e que troquem os seus produtos de casa pelos produtos da LIR. Não é que trocar, não é chegar e inscrevem-se hoje na LIR. Amanhã pegam-nos produtos que todos têm em casa e mandam fora. Nada disso. Os produtos custaram dinheiro. Vamos fazer aqui uma troca. À medida que os produtos vão acabando, vamos trocando pelos produtos da LIR. Desta forma, nós passamos a conhecer a nossa gama de produtos praticamente toda em nossa casa. Vamos utilizando os produtos e também é muito fácil de recomendar um negócio tanto satisfeito com o pack todo da LIR, que é o fabricante, os produtos, as celebridades. Portanto, a simplicidade do negócio passa exatamente por isto. Nós procuramos pessoas que tomem banho todos os dias com os nossos produtos. Eu hoje tomei banho duas vezes, quer dizer que o meu amigo Pedro Pescata está a ganhar ainda mais hoje porque cada vez que eu tomo banho e gasto os produtos que eu tenho, quer dizer que quando eles acabarem eu vou voltar a comprar. Portanto, se houver aqui alguém que também tenha tomado banho com os nossos produtos, também está a dar dinheiro a ganhar à empresa e, positivamente, também à sua equipa. A nível de plano, olha, o Pescata está aqui todo contente. A nível da simplicidade, posso-vos mostrar aqui um plano de crescimento a 6, 7 meses. Este crescimento que está aqui é... Imaginem que vocês conseguem patrocinar pelo menos um amigo por mês. E este exemplo que eu tenho aqui é... Imaginem que vocês... Estamos a falar aqui hoje... Hoje estamos em junho. Iniciavam o projeto no mês de julho, exatamente como eu. Iniciei no dia 3 de julho do ano passado. E no primeiro mês vocês vão colocar uma pessoa na vossa equipa. Ao colocarem uma pessoa na vossa equipa, o que é que vai acontecer? Cada um faz aproximadamente 100 pontos. 100 pontos estamos a falar de um consumo na ordem dos 60 a 70 euros. E o que é que acontece? Vão terminar o mês com 200 pontos. É o que está aqui, uma equipa com 2 pessoas, 200 pontos. A nível de cheque não recebem nada porque o patamar começa aos 250 pontos. Mas em Agosto... Em Agosto, o que é que vai acontecer? Em Agosto, vocês vão ter... O vosso amigo já patrocinou um amigo e vocês patrocinaram outro. Quer dizer que terminaram o mês de Agosto com 4 pessoas. 4 pessoas a 100 pontos são 400 pontos. 3% vão receber um cheque de 6 euros. É aqui que vai fazer toda a diferença a vossa atitude para a frente. Porque há pessoas que aos dias de hoje ganham perto de 15 mil euros por mês. Estamos a falar do Nuno Carvalho, que é o número 1 de Portugal. Está a ganhar um rendimento na ordem dos 15 mil euros por mês. E que o primeiro cheque dele foram de 3%. Foram à volta de 3 euros. Ele disse que quando o cheque chegou a casa, que a mãe dele lhe perguntou se era bem esta empresa que ele iria trabalhar. Porque estar a receber 3 euros no mês. Agora, a diferença foi que ele continuou a trabalhar. E as coisas foram crescendo. E aos dias de hoje, ele ganha à volta de... Tirando os carros todos por qual ele já passou. Ganha à volta de 15 mil euros. Eu penso que 15 mil euros ajuda qualquer família aos dias de hoje. Agora temos aqui um exemplo. No mês seguinte, aqueles 4, cada um pôs 1, passaram para os 8. 8,800 pontos, 6%, 24 euros. Veja o crescimento. 6 para 24. No quarto mês, a pessoa está... Os 8, cada um pôs 1, passou para 16. 72 euros. Quinto mês, 32 pessoas na equipa. Na prática, eu só pus 5 pessoas. Estes 32 vieram porque a minha equipa também colocou pessoas que utilizam os nossos produtos. Estamos a falar de 176 euros. Sexto mês. Estamos a falar de... De um rendimento na ordem dos 400 euros. E aqui também está associado a viatura Smart. Portanto, estamos a falar de... Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em novembro... Não, então... Junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro, estariam a conduzir uma viatura da LIR e estariam também com um rendimento na ordem entre os 200 e os 400 euros com 6.400 pontos. Agora vejam o que é que pode acontecer no sétimo mês. No sétimo mês, a vossa equipa pode andar na ordem das 128 pessoas. Cada um a consumir 100 pontos. Estão com 12.800 pontos. Estão no patamar dos 21%. E aqui tem um cheque na ordem dos 1.300 euros. Agora, atenção. O mais importante aqui é que estamos a falar de um rendimento residual. E vocês iriam ter isto que está aqui em janeiro. Só que agora imaginem uma coisa. O que é que vai acontecer em fevereiro? Vocês em janeiro terminaram o mês com 128 pessoas e estão no patamar dos 21%. Agora vamos supor que em fevereiro não entra ninguém. Ninguém da vossa equipa patrocina ninguém. Será que as pessoas que tomaram banho em janeiro também vão tomar banho em fevereiro? Claro que sim. As pessoas tomam banho diariamente. Quer dizer que o vosso rendimento é um rendimento residual. Não está dependente do recrutamento de pessoas para a vossa equipa crescer e para o vosso rendimento ser igual. Porque os produtos da Elievo acabam. São produtos de uso cotidiano que nós utilizamos diariamente e que acabam. Quando acabam o que é que a gente faz? Vai comprar novamente o produto que acabou porque estamos satisfeitos. Porque é o nosso negócio e eu não vou comprar produtos ao supermercado da zona se eu tenho no meu próprio negócio. Por isso é que isto é um rendimento residual. Este plano que está aqui é um plano em que vocês estariam a chegar no mês de janeiro ao patamar dos 21% com mil e poucos euros. Este foi o plano que nós fizemos para nós e que não nos correu muito bem porque nós em dezembro não estávamos a ganhar o valor que era aqui expectável. Nós em dezembro também já não tínhamos o Smart, tínhamos a viatura, tínhamos o classe A e o nosso rendimento também não era os mil e tal euros. Nós já estávamos com o rendimento na ordem dos 5 mil. Portanto, não correu bem o nosso plano de ação, mas também eu não fiquei triste que eu tivesse falhado nos meus objetivos. Falhei para melhor, portanto foi muito mais simpático ainda. A base da nossa empresa e a base da nossa equipa e a base de toda a LIF é a formação. Esta imagem que está aqui do lado esquerdo é uma imagem de uma formação nossa. Nós damos formação para ensinar as pessoas a trabalhar com as redes sociais, para ensinar as pessoas a patrocinar e para que as pessoas possam crescer nessa indústria. Há pessoas que estudam 20, 25 anos para desempenhar uma função e as coisas da LIF também é necessário ter formação. A pessoa vem para uma atividade nova e é preciso dar-lhe formação e aquilo que nós temos é uma equipa bem formada a ajudar toda a gente a crescer. A base do nosso negócio é a formação. A imagem que está do lado direito é uma formação da LIF em que chamou todas as pessoas que estavam no patamar de júnior manager para ir a uma formação para lhes ensinar a chegar ao patamar de chefes de equipa e chefes de equipa júnior. O que eu vos posso dizer é que nesta formação estavam algumas pessoas da nossa equipa e algumas pessoas também de outras equipas, como se pode ver, estão mais de 100 pessoas, que aos dias de hoje cumpriram todo o requisito que foi informado nesta formação e que chegaram ao patamar de chefes de equipa e que foram a esta formação de SMART e agora têm o classe A. Portanto, a nossa formação é de uma eficácia excelente porque as pessoas percebem qual é que é o plano de carreira nesta empresa e fazendo todos os passos que são necessários também conseguem atingir os vossos objetivos. Posso-vos dizer que, pelo menos, na nossa equipa tivemos ali umas 3 ou 4 pessoas que superaram toda a formação que foi dada e que atingiram níveis bastante altos. A nível de produtos de saúde e bem-estar, nós temos um médico que dá essa formação. Só ele é que está autorizado a dar formação sobre os nossos produtos. Nós somos parceiros, não damos formação sobre os produtos de nutrição, saúde e bem-estar. É o Dr. Jorge Teixeira dos Santos que dá essa formação pelo país inteiro. Ele percorre todos os meses o país a dar formação sobre estes produtos. Sempre que existe alguma dúvida de algum produto, ele também fornece o seu número de telefone para tirarem todas as dúvidas com ele. É sempre preferível tirar as dúvidas com ele, porque pode haver alguma situação específica de alguém que tenha alguma doença, qualquer coisa, que é sempre necessário pedir ajuda ao nosso médico. E tenho aqui uma ligeira pergunta, que é, para aquelas pessoas que já são parceiros há algum tempo e que estão a desenvolver este projeto, é, se vocês fossem patrões da vossa própria empresa e tivessem um funcionário como vocês, o que é que faziam? Davam um aumento ou despediam? Isto é para vocês também verem o vosso nível de produtividade na vossa própria empresa, na LR. E é muito importante que percebam que isto não é um negócio de 25€. Apesar da porta de entrada ser 25€, isto é um negócio que pode ser muitos milhares de euros. Esta empresa tem mudado vidas ao longo destes 30 anos. Posso-vos dizer que a nossa situação pessoal, como família, teve grandes alterações, desde o dinheiro, que também é importantíssimo, numa família. O conforto financeiro, às viaturas, às viagens, ao empenho. Portanto, isto é uma empresa que tem mudado vidas nos últimos 30 anos e é muito importante que a pessoa se empenhe e que não leve este negócio como um negócio de 25€. Leve este negócio como um negócio que ele é de milhares de euros. Este é o nosso plano de carreira. Nós temos ajudado muitas pessoas a crescer nesta empresa, neste último ano. E nós temos aqui 3, qualificamos as pessoas em 3 patamares, que é o A, o B e o C. E o A é aquela pessoa que vê todo este projeto e que diz, eu quero ser consumidora porque eu já fiz uma busca na internet e já percebi que os vossos produtos são fantásticos. Eu quero ser consumidor dos vossos produtos e aí pode-se inscrever e ser consumidor vai ter um grande desconto nos produtos. Depois temos o B, que é aquela pessoa que tem experiência em vendas e que quer fazer vendas dos nossos produtos. E temos o C, que é aquele que quer ser carreirista e que quer fazer carreira nesta empresa. E aquilo que se tem passado nestes últimos 11 meses é que aquilo que a gente diz é escolhe qual é que é o patamar que tu queres estar e em quanto tempo queres estar. Que o nosso trabalho aqui vai ser ajudar-te a conseguir esses teus objetivos. E temos feito isso muito bem feito porque temos uma equipa de pessoas muito satisfeitas com o desempenho que nós temos feito. Por que não a ELIEB? Já falámos aqui de uma série de questões, falámos aqui de toda a credibilidade da empresa. Portanto, dos anos que esta empresa tem, tanto como as celebridades que trabalham diretamente com a ELIEB. Já falámos aqui que nós conseguimos fazer este projeto sem experiência neste tipo de produtos e sem fazer vendas. Com o facto de termos ajudado algumas pessoas a melhorar a sua qualidade de vida. Temos aqui uma imagem de algumas pessoas que estiveram na Alemanha e foram reconhecidas em palco. Tivemos perto de 100 pessoas na Alemanha a serem reconhecidas pelo trabalho que é feito em Portugal. A nível de empresa, é uma grande empresa. E por que não? Por que não a nossa empresa? Não vos posso dizer que existem muitas oportunidades aí fora porque eu iria estar a ser irónico. E não é esse o meu papel. Aquilo que eu vos posso dizer é que foi esta a empresa que nós escolhemos para fazer carreira. Estamos muito satisfeitos com aquilo que se tem desenvolvido. Até agora esta empresa não falhou em nada connosco. Tudo aquilo que foi conversado inicialmente numa reunião, antes de eu assinar contrato com a ELIEB, tudo foi cumprido pela positiva. Não temos uma única coisa a apontar. Nem da empresa, nem do staff da empresa, nem do diretor da empresa, nem da nossa equipa. A única coisa que a gente tem a dizer é que fizemos uma grande escolha e vamos continuar aqui a trabalhar por muitos anos com esta empresa. Eu vou vos mostrar agora também aqui, nós temos alguns eventos durante a semana e vou vos mostrar aqui também o calendário de eventos que nós temos para esta semana. Para o caso de haver alguém que esteja perto de algum destes eventos e que queira assistir, temos aqui o nosso calendário de eventos para vocês poderem ver e também se quiserem fotografar, apesar de eu ir por este calendário online para poderem ter acesso a ele. Temos aqui à segunda-feira uma série de eventos, temos Torres Vedras, Caldas, Suba, Liria e Faro. Terças temos Madeira, Viseu, Évra e Coimbra. Quartas-feiras Porto e Albufeira. Quintas Lisboa e Braga. Sextas Aveiro, Torres Novas, Mirandela. A Mirandela vai haver um evento esporádico, não sabemos se vai ser todas as semanas. Temos aos sábados também Madeira, Funchal e ao domingo temos conferências como esta que está aqui para as pessoas que só conseguem assistir às conferências online. A nível de apresentação, está terminada a nossa apresentação. Eu espero que tenham gostado daquilo que vos mostrei. Como eu vos disse há bocado, foi esta a nossa decisão, fazer LIR a tempo inteiro. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que temos feito com a nossa equipa. Vamos continuar a ajudar pessoas a crescer nesta indústria. Portanto, da minha parte é tudo. Se tiverem dúvidas, aproveitem para as colocar, porque eu vou ficar aqui para responder às dúvidas de toda a gente. Desde já, obrigado pela vossa presença e boa noite também. Vou passar isso então para modo de chat. Se tiverem dúvidas que queiram colocar, então coloquem nesta altura. Obrigado, Arturo.